Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Oi Edilene, tudo bem? Oi Dia Trovão, tudo bom? Gente, eu não marquei, eu não avisei, simplesmente entrei e falei, vou fazer uma live agora, porque o pessoal tá querendo aula de processo penal. Oi Natália, oi Michele, tudo bem? Então, oi Dani, tudo bom? Gente, eu vou falar um pouquinho sobre processo penal, aula sobre recursos, tá bom? Então, a Prof. Gi veio aqui hoje para esclarecer alguns pontos relacionados a um recurso do processo penal chamado recurso em sentido estrito. Tudo bem? Oi Mirelle, tudo bom? Equipe promove, tudo bem? Então, eu vou jogar essa aula depois lá no meu canal do YouTube para vocês assistirem depois com maior facilidade, para depois colocar lá no caderno, anotar, porque eu sei que o pessoal gosta de fazer anotação. Mas assim, o que eu posso dizer para vocês agora, neste exato momento, como se fosse mesmo uma aula de processo penal? Primeiro ponto, eu vou trabalhar hoje com vocês o recurso em sentido estrito, tá bom? O recurso em sentido estrito é muito pedido nas provas de exame da ordem, é muito pedido em provas de concurso público, principalmente provas relacionadas a delegado de polícia, promotoria, magistratura. E aí, a gente tem aquela ideia de que, puxa vida, recurso em sentido estrito, também conhecido por RESE. Esse recurso tem um dispositivo legal no Código de Processo Penal, que é o artigo 581 do CPP, tá bom? E aí, esse artigo 581 do Código de Processo Penal, ele tem como finalidade demonstrar para todos nós que, através dos incisos, e são vários, se você pegar o meco abrir lá no 581 do CPP, você vai ficar assim, absurdado de tanto inciso que tem o 581. Mas aí, você também tem que entender que esse artigo 581 do Código de Processo Penal não é exemplificativo, ele é taxativo. O que que significa isso? Significa que, a partir do momento que eu chego para você e digo, o artigo 581 do Código de Processo Penal tem como meta, taxar, deixar específico, somente aqueles casos constantes nos incisos do 581 que são admitidos, não podendo ampliar o seu rol exemplificativo, porque ele não é exemplificativo, nós temos que entender que dificilmente você vai conseguir memorizar todos os incisos, são muitos. E aí, a gente entende que o recurso de sentido estrito é cabível contra a decisão que não julga o mérito. Alunos meus de processo penal já sabem que, toda vez que julga o que julga o mérito, a regra é que o recurso de apelação é cabível. E quando que você vai saber o que julga mérito e o que não julga mérito? Você vai saber aquilo que não julga o mérito todos os incisos que estão no artigo 581 do CPP. Por isso que ele é taxativo. Por isso que o nosso artigo 581 do CPP é um artigo taxativo. Se não estiver descrito nos incisos, é porque o recurso cabível não é o recurso em sentido estrito. Então, quando a gente vem para falar entre recurso em sentido distrito, recurso de apelação, nós temos que entender que, em primeiro lugar, você analisa se aquele caso concreto é cabível dentro do 581 do CPP. Porque se ele não estiver dentro daqueles incisos deste mesmo dispositivo, é porque o recurso cabível, geralmente, é o de apelação. Por que que eu falo isso? A Profigi fala isso porque o recurso de apelação é considerado um recurso residual, em segundo plano, secundário. O que não couber no reze é quase que absolutamente correto dizer que é o recurso de apelação. Por que que eu falo quase que absolutamente correto? Eu falo isso porque você também tem que analisar que existem decisões de mérito que, além do recurso de apelação que é pertinente ao caso concreto, também pode ser apresentado o recurso de embargo de declaração. Quando que eu sei que é apelação e quando que eu sei que é embargo de declaração? Eu sei que é embargo de declaração porque em casos em que há omissão, ambiguidade, contrariedade ou obscuridade da decisão de mérito, é possível entrar, interpor, apresentar o recurso de embargo de declaração. Então, veja, a partir do momento que você consegue definir os recursos dentro do Código de Processo Penal, que da decisão de mérito, cabe recurso de apelação, cabe embargo de declaração, e da decisão que não julga o mérito, você pegando o caso concreto, conectando com o artigo 581 do CPP, que apresenta inúmeros incisos, se você conseguir encaixar, interligar o seu caso concreto com aquilo que está descrito no 581 do CPP, é porque o seu recurso é o recurso em sentido estrito. E aí você vem com aquela ideia de que, poxa professora, será que eu preciso decorar todos os incisos? É óbvio que você não vai conseguir decorar todos os incisos, porque são muitos. A senhora tem alguma dica para dar para a gente? A senhora tem algum macete, algum esquema, algo no sentido de que é possível? Eu olhar o caso concreto e já, de forma imediata, conseguir definir que é o recurso em sentido estrito? Tem. Tenho esse macete, tenho essa dica para passar para vocês, e é de suma importância que você preste bem atenção. Tá bom? Bom, o primeiro ponto que a gente vai ter que destacar é o seguinte. Todo recurso dentro do Código de Processo Penal, e quando eu digo recurso, é recurso mesmo, ele tem que ser adequado e tem que ter um prazo. Tá bom? Quando a gente diz que não existe prazo, é porque ele não é recurso. Você quer ver um caso concreto? Eu não sei se vocês se recordam daquele caso dos Irmãos Naves. Lembra daquele filme, o caso dos Irmãos Naves? Que foi considerado o maior erro judiciário no Brasil até hoje, ocorrido lá em Araguari, em Minas Gerais. Pra quem ainda não assistiu esse filme, por favor, coloquem lá no YouTube, digitem e vejam lá. O caso dos Irmãos Naves. É um filme preto e branco, em que dois irmãos foram condenados, num júri, a morte de uma pessoa. Depois de devidamente cumprida a pena, um dos irmãos ter falecido, o outro estava prestes a sair da cadeia, adivinha quem aparece viva? A vítima. Então, veja só. É recurso que eu tenho que apresentar? Será que, num caso em que houve o trânsito em julgado, da sentença penal condenatória, mesmo porque já cumpriram até a pena, será que é possível reverter essa decisão transitada em julgado? Será que existe prazo pra eu apresentar esse tipo de ação de impugnação? Gente, todas as vezes que eu falo em recurso, eu digo que tem prazo e tem que ter prazo. E quando eu falo que já transitou em julgado, que não existe prazo, é porque não se chama recurso, se chama ação de impugnação. Nesse meu exemplo do caso dos Irmãos Naves, teria que ser impugnado através de uma revisão criminal. Mas isso é assunto pra próxima aula, não é agora. Mas o que eu quero esclarecer pra vocês é o seguinte. Vejam, se de uma decisão judicial é possível interpor vários recursos, como que eu descubro que é possível interpor justamente o recurso em sentido estrito? Eu sei que é possível interpor o recurso em sentido estrito, porque eu tenho algumas técnicas de memorização daqueles incisos do 581. Aqueles incisos que são mais de 20, eu sei que são pedidos em provas de concurso público, exame da ordem, alguns deles apenas. Não são pedidos todos. E vamos imaginar que você esteja na primeira fase de um concurso público, você esteja na primeira fase do exame da ordem, aquela fase que você não pode carregar o seu vadimeco, você não pode olhar em nada, você não tem acesso a nenhum material de apoio. E você tem uma prova objetiva, você tem que acertar a questão pra passar na frente de mil, dois mil candidatos. Como que eu faço? Você vai gravar o seguinte. Primeiro ponto. Se numa decisão de pronúncia... Olha o que eu tô falando. Decisão de pronúncia... Uma das partes não se convencer com esta decisão de pronúncia, é possível recorrer. E o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Professora, o que é decisão de pronúncia? Gente, decisão de pronúncia é aquela decisão que encerra a primeira fase do tribunal do júri porque o réu, em tese, cometeu um crime doloso contra a vida, seja consumado ou seja tentado. E a decisão de pronúncia leva o réu a ser julgado no tribunal do júri por sete pessoas da sociedade. Então, veja, a partir do momento que você consegue entender que a decisão de pronúncia é recorrível, que pode acontecer do defensor do réu não gostar, que pode acontecer de uma das partes não concordar, é possível recorrer com o recurso em sentido estrito. Então, gravem. Decisão de pronúncia é recorrível, sim, e o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, também conhecido como reze. Professora, qual outra técnica que a senhora tem para me passar, alguma dica que a senhora tem para me falar? Pessoal, toda vez que falar em não recebeu a denúncia, não recebeu a queixa crime, vamos lá, rejeitou a denúncia, rejeitou a queixa crime, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Então, veja, nós temos já dois pontos importantes, que são muito cobrados em provas, concursos públicos e exame da ordem. Quando o juiz decide em pronunciar o réu, a parte interessada que não estiver satisfeita, ela pode recorrer, e o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Quando o juiz deixa de receber a denúncia, ou a queixa crime, ou seja, quando o titular da ação penal pública oferece a denúncia, que é o promotor de justiça, o juiz acha que não é caso de recebimento de denúncia, ele acha que não é caso de dar andamento à ação penal, ele rejeita, o promotor não concorda, ele quer recorrer. Recurso em sentido estrito. Quando a parte autora, que é a vítima através do seu advogado, oferece a queixa crime numa ação penal privada, e aí o juiz rejeita a queixa crime, também é possível recorrer, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Então, nós já temos duas hipóteses, duas ideias de que o recurso em sentido estrito é perfeitamente possível nos casos de decisão de pronúncia, e nos casos de rejeição da denúncia ou queixa. Vocês percebem que nesses dois casos, não está sendo julgado o mérito, não está sendo condenado e nem absolvido o réu. É simplesmente uma paralisação processual, mas que pode ser alterada a qualquer tempo. Então, veja, quando o juiz pronuncia, ele não está julgando o mérito, ele simplesmente está mandando o réu ser julgado em plenário. Quando o juiz rejeita a denúncia ou queixa, significa que ele não está finalizando por hora, naquele momento eternamente, uma ação penal. Ele simplesmente está dizendo que está faltando alguma coisa para ele poder receber. Ou falta uma condição da ação, pressuposto processual, algo está sendo falho. E aí você vai, como parte interessada, apresentar o recurso em sentido estrito, demonstrando que há condição da ação, que há pressuposto processual. Bom, qual o outro caso que também é possível apresentar o recurso em sentido estrito? Também é possível apresentar o recurso em sentido estrito todas as vezes que aparecer a palavra fiança. Veja bem, a palavra fiança. Concede fiança, nega fiança, revoga fiança. Tudo que for vinculado à fiança, apareceu a palavra fiança, o recurso cabível. Você, que é a parte interessada, não estiver contente, vai apresentar o recurso em sentido estrito. Quando eu estou dando aula na sala, e aí os meus alunos estão com o vadimep e tudo mais, eu sempre peço para abrir no artigo 581 do CPP, e a gente vai justamente nos incisos que tratam sobre a fiança. E eu sempre peço para eles riscarem a palavra fiança com uma tinta de caneta colorida. Geralmente é rosa para a fiança. E aí eles fazem isso por quê? Porque é uma forma de memorizar. Se o juiz concede fiança, você não gosta? Reze. Se o juiz não concede fiança, você não gosta? Reze. Se você acha que o juiz é arbitrão ou a fiança muito exorbitante? Recurso em sentido estrito. Tudo que for vinculado à fiança, o recurso a ser interposto é o recurso em sentido estrito. Tudo bem? Bom, aí você tem que imaginar também que nós temos algumas outras hipóteses que também todas as vezes que falar esse nome, não precisa ter dúvida, porque o recurso a ser interposto é o recurso em sentido estrito. Quando falar de medida de segurança. Todas as vezes que a medida de segurança concede medida de segurança revoga medida de segurança tudo que for pertinente à medida de segurança o recurso a ser interposto pela parte que não estiver contente é o recurso em sentido estrito. E aí quando você vai no artigo 581 você vai procurar os incisos todos, são vários, três, quatro incisos que fala sobre medida de segurança. E ali você simplesmente vai grifar com a caneta verde e vai memorizar que todas as vezes que tiver medida de segurança o recurso a ser interposto é o recurso em sentido estrito. Veja só, eu já analisei com vocês pelo menos quatro hipóteses de incisos que estão lá no artigo 581 que tratam sobre o recurso em sentido estrito. Então vamos lá, só pra gente poder memorizar. Decisão de pronúncia, rejeição da denúncia ou queixa, lá vai aparecer não recebeu a denúncia ou queixa, é a mesma coisa. Não recebeu e rejeitou é a mesma coisa. Quando fala em fiança, quando fala em medida de segurança. Então veja, é muito importante. Pessoal, uma questão que tem sido assim muito cobrada, que talvez você pode até achar que é a recurso de apelação, mas não é a recurso de apelação, é quando o juiz extingue a punibilidade do réu pela prescrição ou por outro meio constante no artigo 107 do Código Penal. Só pra gente poder entender, extinção da punibilidade é uma das decisões judiciais que apesar de a gente entender que está julgando o mérito porque não tem como voltar atrás, o nosso artigo 581 do CPP entende como sendo uma decisão não terminativa de mérito. E aí você tem que definir quais são essas hipóteses do artigo 107 do Código Penal, que são de extinção de punibilidade. Se você abrir o artigo 107 do Código Penal, você vai perceber que são inúmeras as hipóteses de extinção de punibilidade. 1. Morte do agente, prescrição, decadência, perempição, anistia, graça, indulto, retroatividade de lei mais benéfica, perdão do ofendido, perdão judicial. E aí a gente vai analisando todos os incisos do 107 do Código Penal porque são hipóteses de extinção de punibilidade e vamos imaginar que o juiz decida pela prescrição e você como promotor, como advogado do réu, entende que ainda não houve prescrição. E geralmente, isso é feito, esse recurso, quando há prescrição e a parte não concorda, ou é feito o recurso pelo advogado da vítima, que pode ser a parte autora numa ação penal privada, ou pode ser o assistente de acusação, que é o advogado da vítima numa ação penal pública, ou pode ser feito pelo próprio promotor de justiça. Por quê? Porque a ideia da vítima e do promotor numa ação penal pública é que dê andamento àquela ação penal. Quem que você acha que não vai recorrer de jeito nenhum quando o juiz decidir pela prescrição? É óbvio que é o advogado do réu porque extingue a punibilidade e ele tá tranquilo, nunca mais volta. Nunca mais tem nenhuma ação vinculada àquele caso específico. E aí você tem que apresentar um recurso que se chama recurso em sentido estrito. Vamos imaginar que você foi intimada de uma decisão judicial que acabou gerando a absolvição do réu, você é advogada da vítima, você é assistente de acusação, ou seja, da vítima, e aí você não concorda com a decisão de absolvição e você quer recorrer. Quando a gente quer alterar a decisão de absolvição pra condenação, ou quando a gente quer condenar com uma pena maior, uma pena menor, a gente vai apresentar um recurso que se chama recurso de apelação. Por quê? Porque decidiu o mérito, se decidiu o mérito é recurso de apelação. Mas vamos imaginar que você sendo advogada da vítima, você interpõe o recurso de apelação porque é o recurso adequado, tá dentro do prazo, e o juiz que vai analisar se tá dentro do prazo ou não, ele acha que não está dentro do prazo, porque você perdeu o prazo de cinco dias pro recurso de apelação. E aí você fala como que eu perdi? Jamais! Por quê? Porque prazo pra recurso se conta como prazo processual penal. Você exclui o dia inicial e inclui o dia final. E aí você faz a contagem e demonstra ao magistrado que você apresentou o recurso adequado. Mas veja bem, você apelou. O juiz não recebeu seu recurso de apelação. Qual recurso cabível no caso de juiz que não recebe o recurso de apelação? Recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito também pode ser interposto contra a decisão que não recebeu o recurso de apelação. Olha que interessante, gente. Nós já vimos seis casos concretos sobre o recurso em sentido estrito. só que dentro desses seis eu já consegui definir com vocês pelo menos uns 15 a 16 incisos do artigo 581 porque eu passei as palavras-chave para vocês. Eu disse que quando o juiz decide pronunciar cabe reze. Eu disse que quando o juiz não recebe a denúncia ou não recebe a queixa também cabe reze. Eu disse para vocês toda vez que falar de fiança e aí são vários os incisos vinculados à fiança você também vai recorrer ao recurso em sentido estrito. Quando falar de medida de segurança concede ou não concede tem vários incisos sobre medida de segurança também você vai apresentar o recurso em sentido estrito. E aí agora eu chego e falo para você assim olha quando o juiz não recebeu o seu recurso de apelação é possível você também recorrer e o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Veja galera é muito importante você destacar essas palavras chaves essas palavras vão fazer com que você memorize que o recurso em sentido estrito apesar de ter vários incisos ele não é de difícil compreensão ele é fácil todas as vezes que extinga a punibilidade do réu por mais que você entenda que é de mérito lá no artigo 581 diz que é o recurso em sentido estrito não é apelação então se está prescrito o crime você acha que não se decaiu do direito você acha que não se o réu morreu você fala não ele está vivo aí você vai recorrer apresentando o recurso em sentido estrito então veja o recurso em sentido estrito ele é muito interessante porque ele tem um rol taxativo se tiver dentro dos incisos do 581 você não pode ter dúvida é recurso em sentido estrito e ponto final se não tiver descrito num dos incisos você já vai pensar que pode ser apelação ou embargo de declaração e quando você fala que é apelação e quando você sabe que é embargos você vai por exclusão se a decisão for omissa ambígua contraditória ou obscura é embargo de declaração se a decisão não tiver nenhuma dessas quatro hipóteses ou porque você quer aumentar a pena ou diminuir a pena ou absolver ao invés de condenar ou vice-versa é recurso de apelação mas veja o que que vai definir tudo isso pra vocês vai definir que o recurso em sentido estrito tem um efeito de suma importância ele tem na verdade um efeito misto que é um efeito que nem todos os recursos tem na verdade ele é quase que exclusivo com relação a dois efeitos quando a gente fala em recurso de apelação a gente fala que tem um efeito devolutivo você entrega a matéria de fato de direito para o órgão superior decidir sobre o seu recurso mas quando você fala em recurso em sentido estrito você está apresentando ao mesmo tempo dois efeitos o primeiro efeito é o efeito regressivo o que que é o efeito regressivo você está dizendo que o efeito regressivo é voltar para o mesmo juiz que proferiu a decisão pra ele tentar se retratar e aí é cabível o juízo de retratação então quando você apresenta o recurso de sentido estrito você simplesmente está devolvendo entregando para o juiz de primeira instância para que ele possa reexaminar a sua própria decisão pra dizer poxa eu errei eu consigo consertar cabe juízo de retratação da minha parte como magistrado então reze ele tem o efeito de juízo de retratação volta ao mesmo órgão julgador pra poder verificar se há possibilidade de ser reformada a decisão vamos imaginar que o juiz de primeira instância fala assim não eu não errei tá tudo certo por mim tá tranquilo eu pronunciei pronunciei e acabou automaticamente o seu recurso exigido distrito que foi pro mesmo juiz que julgou que é o juízo de retratação se ele disser que confirma a decisão não altera não modifica em nada ele é obrigado a entregar este processo à instância superior então veja o recurso exigido distrito ele é muito interessante por quê? porque ao mesmo tempo que você recorre para que o mesmo juiz possa confirmar ou modificar a própria decisão por isso que se chama juízo de retratação quando o juiz confirma dizendo não vou alterar ele é obrigado a enviar esse recurso para o tribunal de justiça que é o órgão superior a ele e aí cabe o chamado efeito devolutivo então veja que interessante o recurso em sentido estrito tem dois efeitos que são contrários porque geralmente os nossos recursos no processo penal ou tem o efeito de juízo de retratação ou tem efeito de devolutivo quando fala juízo de retratação ele volta para a mesma instância quando eu falo de efeito devolutivo ele vai para a instância superior e é muito interessante porque o recurso em sentido estrito cabe os dois efeitos só para a gente recapitular o juízo de retratação é aquele juízo em que o mesmo órgão que proferiu a decisão tem o poder de reformar a sua própria decisão se ele não concorda com a reforma ele é obrigado a entregar este recurso para uma instância superior ele é obrigado e aí o recurso em sentido estrito se cai numa prova vocês tem que entender que é de efeito de juízo de retratação também conhecido como efeito regressivo e também em caso de confirmação da decisão de primeiro grau tem o efeito devolutivo entrega ao órgão superior para a análise pelo tribunal de justiça qual é o prazo? o prazo do recurso em sentido estrito é o prazo de cinco dias cinco dias para recorrer o que você tem que entender com relação a esse prazo de cinco dias? você tem que entender o seguinte veja bem a partir do momento que você é intimado da decisão que não é de mérito entenda você tem até cinco dias para apresentar o termo de recurso ou a interpor o recurso quando a gente fala interpor o recurso a gente tem que imaginar o seguinte é possível o advogado recorrer é possível o próprio réu pessoalmente na frente do oficial de justiça recorrer e ele vai assinar um termo de recurso comigo é possível a própria vítima pessoalmente de frente com o oficial de justiça recorrer é possível o promotor de justiça recorrer é possível várias pessoas que são interessadas nos autos recorrerem mas aí eu preciso entender como se faz essa contagem do prazo recursal bom a contagem do prazo recursal ela é feita excluindo o dia da intimação e incluindo o dia final veja lá vamos imaginar que eu fui intimada numa quinta-feira da decisão judicial eu excluo a quinta começa a minha contagem na sexta o nosso código de processo penal pela contagem processual penal ele simplesmente exclui o dia inicial e inclui o dia final e todas as vezes que tiver sábado domingo feriado no meio da contagem dela também faz parte então no nosso código de processo penal não existe contagem em dias úteis igual tem no processo civil a nossa contagem é totalmente diferenciada ela é diferenciada por quê? porque as vezes que cai o segundo prazo terceiro no sábado domingo também faz-se a contagem então vamos imaginar eu fui intimada numa quinta-feira excluo a quinta começo sexta sábado domingo segunda terça-feira o meu prazo final para apresentar o recurso em sentido estrito gente o recurso de sentido estrito é um recurso muito simples de ser apresentado e ele também tem que apresentar as razões de recurso que são as chamadas razões de recurso as razões de recurso são os fundamentos legais pelos quais você que é recorrente apresentar ao órgão que vai julgar para que você demonstre que você está certo ou seja as razões de recurso tem um prazo diferente do termo de recurso então se o recurso em sentido estrito para ser interposto tem cinco dias as razões que são os fundamentos tem dois dias vamos fazer uma comparação do recurso em sentido estrito com o recurso de apelação o recurso de apelação para ser interposto também tem cinco dias mas as razões de recurso do recurso de apelação oito dias o RESE dois dias professora por que isso? porque primeiro o recurso de apelação será interposto primeiro para verificar se ele é adequado e é tempestivo na primeira instância cinco dias o juiz recebendo dizendo que é adequado e é tempestivo ele envia ao tribunal de justiça chegando lá tem oito dias para apresentação de razões de recurso então não cabe juízo de retratação no recurso de apelação então não tem o porquê o prazo ser tão pequeno de razões porque o juiz de primeira instância não vai analisar o seu recurso a título de modificar a sua própria decisão quem vai fazer essa alteração ou não é o tribunal de justiça segunda instância e aí você tem que entender que o recurso em sentido estrito tem um prazo menor de razões de recurso ou seja de dois dias porque o próprio juiz que proferiu a decisão ele tem também o poder de alterar a sua própria decisão e cabe juízo de retratação então veja só é de suma importância que você entenda que o recurso em sentido estrito para ser interposto tem cinco dias mas para apresentar as razões de recurso tem dois dias e aí sempre vem aquela velha história de quando começa a contagem do prazo de dois dias para as razões de recurso pessoal existe assim uma divergência doutrinária muito grande em relação a isso até hoje principalmente aqui no Paraná relacionado ao pró-ajude mas entende-se que este prazo de dois dias para as razões de recursos são contados a partir do momento que o juiz recebe o recurso em sentido estrito a partir do momento que ele recebeu que a parte que recorreu foi intimada a apresentar as razões é possível que esteja correndo já o prazo de dois dias numa prova lógico de exame da ordem é óbvio que você vai entregar as duas peças no mesmo prazo a não ser que o caso concreto te peça apresente o recurso em sentido estrito dentro dos prazos estipulados por lei cinco dias e dois dias para as razões aí você tem que saber fazer a contagem aí você tem que entender que esse recurso em sentido estrito é de contagem processual penal e de contagem processual penal nós temos que entender que exclui o dia inicial e inclui o dia final pessoal muitas considerações acerca do recurso em sentido estrito a prof.g. falou de uma certa forma assim bem mais genérica do que lendo os artigos dispostos em lei pra quem é meu aluno pra quem já foi meu aluno sabe exatamente dificilmente eu pego o vadimec começo a ler artigo por artigo eu gosto mais de falar da gente conversar de expor de apresentar macetes esquemas porque eu acho que vale mais a pena mas depois é óbvio que no final quando a gente finaliza a nossa aula eu acabo lendo alguns artigos só pra poder entender memorizar pra mostrar que eu não tirei isso do nada que tá no vadimec que tem doutrina que tem algo que especifica sobre esse assunto tá então pra se elaborar uma peça prática de recurso em sentido estrito existem vários modelos você pode digitar no google da vida que você vai achar vários modelos mas assim nenhuma é igual a outra e aí eu tenho assim sempre os meus modelos que eu passo para os meus alunos então pra aqueles que vão fazer o exame da ordem pra aqueles que querem ter acesso a esses modelos manda um direct pra mim manda uma mensagem que eu envio os modelos de recurso em sentido estrito pra vocês quantas páginas quantas linhas tem que pular então isso aí tudo é importante ah professora será que tira nota quando pula menos linha mais linha não é que tira nota mas é que você tem que padronizar tem que ter toda uma estética e aí isso daí é avaliado a estética da sua peça tem que ser avaliada tá bom pessoal peço mil desculpas por não ter avisado ninguém que eu estaria fazendo live agora é que na verdade a prof tinha feito um vídeo pra jogar lá no meu canal do youtube e por fim acabei perdendo esse vídeo não foi editado e acabou dando problema e eu acabei entrando aqui pra poder verificar né com vocês sobre essa repercussão do recurso em sentido estrito que é interessante que vocês tem que saber e assim agradeço muito de coração todos vocês eu tô vendo aqui que tem ex-aluno meu tem aluno tem o pessoal de fora que tá aqui bonitinho né eu sei que é um horário crítico né que vocês às vezes estão trabalhando estão fazendo suas atividades mas como hoje a professora não está escalada pra trabalhar no fórum eu acabei optando por esse tipo de de rede social pra gente poder interagir olha eu mando um beijo bem grande pra Wanda Wanda você tá me devendo uma live sobre lei Maria da Penha tá faz favor de entrar em contato comigo a Wanda foi minha aluna uma belezinha de menina hoje ela é advogada super dedicada e aí ela quer quer fugir da professora ela não quer fazer live comigo mas ela vai fazer sim o tema de TCC dela é de suma importância muito legal lei Maria da Penha e ó você não vai fugir de mim tá a próxima live minha vai ser com você eu quero só ver como você vai conversar com essa galera olha que nós temos várias vítimas de lei Maria da Penha várias pessoas e eu gostaria que você apresentasse a sua versão sobre a nossa legislação Maria da Penha tá bom? ó não corre hein Wanda não corre gente olha um grande beijo a todos vocês vou disponibilizar agora já neste exato momento essa minha aula teórica lá no meu canal no Youtube tá pra quem ainda não está inscrito faz favor de se inscrever aperta lá o sininho de notificação pra você você receber as minhas notificações e aí você vai interagindo comigo a gente vai aprendendo junto e eu vou transmitindo tudo que eu sei e assim a gente vai adquirindo conhecimento que nunca é demais então olha lá pra quem ainda não está inscrito no meu canal do Youtube é Dicas Profigi se inscrevam e aí coloquem o sininho pra notificação e vamos que vamos gente olha um grande beijo um grande abraço uma ótima terça-feira pra todos vocês fiquem com Deus e a vida continua até beijos